Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês Olá corredores e corredoras desse país, eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo Nós vamos falar aqui dos jogos que mais tem gente fazendo speedrun, que mais tem gente competindo Os jogos mais famosos aí por serem, por terem speedruns E esses jogos aqui são os que mais tem recordes registrados dentro deles Não importa a categoria, os jogos aqui tem milhares de categorias, milhares de recordes registrados E é muito difícil bater esses recordes Então vamos falar dos jogos mais speedrunsados, que eu inventei agora esse termo, das histórias dos videojuegos Então deixa o like e se inscreve no canal, minhas redes sociais estão aí, Facebook, Twitter, Instagram na descrição Então me segue lá e vambora para o vídeo Eu irei mostrar aqui os recordes baseados de baixo para cima Então a última colocação até a primeira colocação E eu misturei alguns jogos iguais, podemos dizer assim, vocês vão entender Em último lugar aqui, o jogo mais speedrunsado com 2629 recordes registrados É o Sonic Adventure 2, o Battle Esse jogo aí tem muita gente fazendo speedrun dele, sério mesmo Só na categoria principal da história do herói, que é uma das partes da história do jogo Tem 570 e poucos recordes Aí você vê as outras histórias lá, Dark Story, Last Story Simplesmente vários recordes registrados também E cara, são várias categorias aí com muita gente registrando seu recorde Seja no New Game, seja no New Game Plus A galera curte bastante esse Sonic Na verdade ele é o Sonic que mais possui speedruns É o Sonic mais famoso por ter essas speedruns E o recorde dele, no caso do Hero É de 21 minutos e foi batido há 8 meses atrás Mas constantemente as galera vão colocando aí E uma hora provavelmente esse recorde pode até ser passado Então aqui temos o Sonic Adventure 2 Battle Aí com muitas speedruns aí no seu currículo E temos aqui o Mario Verde Mario Verde, isso aí Mario Verde O jogo do Mario Verde Manson, Luigi Manson Com 3.185 recordes registrados aí É, esse jogo aí que é mais ou menos novo lá do Wii, né Que muita gente gosta de fazer os recordes nele aí, mano Caçar Fantasma é o mais rápido possível Ele tem ali a sua categoria principal, né Que é sem o bugzão principal de sair do mapa e ir pro final do jogo Igual o mongol não Aqui você faz sem pular E o recorde vai de primeiro lugar até 429 pessoas competidas aqui, mano De 55 minutos o recorde mundial Até 4 horas Então é muita gente competida e muita diferença de tempo Engraçado que o N%, né Que é a categoria que você pode usar o bug de pular pra fora do mapa E chegar no chefe final Tem 28 pessoas, né É um dos poucos jogos que eu vejo Que a categoria que tem mais bugs ali de você zerar mais rápido É a que menos tem gente fazendo Vai entender Aqui dá pra ver a discrepância, né O recorde mundial é 55 minutos O do N% que você pode pular o mapa são 8 minutos, é Pois é E também, né Tem outras categorias Como terminar o jogo 100% Você coletar ali os retratos Todos os fantasmas diferentes Aqueles fantasmas que você pode colecionar No Luigi Mance E pra 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 E somando tudo isso aí Mais de 3 mil pessoas Colocando suas speedrunzinhas aí No recorde dos jogos E aqui temos um jogo com muita speedrun Talvez até seja Mas ele fica meio que divertido Porque você tem que ir Meio que tentando pular Resolver alguns puzzles pra chegar nos botãozinhos Mas se você jogar E você vê os caras jogando isso aí Os caras são realmente rápidos demais É bizarro Os caras sabem onde vai aparecer os botões pra pisar E aí, né Os caras viciados disso aí Tacam recordes e mais recordes, mano E olha que louco A categoria principal dele Que é de N% Que você pode passar com bugs Ou qualquer coisa Tem mil pessoas competindo Eu não sei se tem mais de mil Ou site que Só o site suporta só até mil Porque, mano Mil pessoas colocando recorde E tipo assim Record de 2 minutos Até recorde de 5 minutos Então você vê que Do primeiro até o mil São poucos minutos aí Então é um jogo Que deve ser até Tranquilo de se fazer speedrunz Se você decorar ali as coisas O N% é de fato ali O que mais tem recorde registrado, cara Mil pessoas só numa categoria As outras tem 40 e pouca Algumas com 3 pessoas a categoria Então a categoria N% é a que domina E que tem muita gente fazendo De qualquer forma, mano E com 3.700 runs registradas Temos Undertale, cara Olha que interessante Pois é Undertale aí Tem mais de 100 e poucas pessoas Competindo em algumas categorias, cara É muita gente O Undertale, na verdade O que faz ele ter bastante gente É por causa das suas rotas E das suas categorias São várias categorias registradas Como fazer todos os finais Fazer o hard mode E aí São a rota neutra A rota pacifista Somando tudo esses aí, né Todas essas pessoas fazendo Esses recordes Simplesmente dá um número absurdo aí De pessoas fazendo Então Porque cada recorde É separado em rota, né Então quem não conhece o DT Sabe que o jogo tem rotas, né A rota neutra A rota pacifista Você não mata ninguém A genocida Que você toca o terror Então Aí cada um vai registrando um recorde Vai somando as suas categorias E o jogo vai ficando cheio de recordes Então o Undertale aí É um dos mais jogos aí Com speedruns aí Do mundo dos juegos Resident Evil 2 Remake Com 3.800 runs Quase perto ali do Undertale Mas o curioso, cara É que esse jogo Ele saiu tipo esse ano E é um dos jogos que jamais tem speedruns Tá, o jogo ele meio que Ele te impulsiona a fazer speedruns, né Por causa ali dos rankings Que você ganha Quando você zera o jogo e tal Então é um jogo que meio Meio que te treina Para o speedrun Para você zerar um pouco rápido, né E aqui temos vários recordes Mas ele tem algo parecido Com o Undertale Porque você pode jogar A campanha do Liam A campanha da Claire Aí você tem Joga a campanha no Hardcore Ou no normal Ou joga com a segunda vez Com o Liam A segunda vez com a Claire Que é a segunda campanha E aí, né Nessas campanhasinhas Nessas categorias aí Os recordes vão sendo armazenados Então como Resident Evil 2 São várias categorias de speedrun, né Ele simplesmente acaba Ficando lotado De pessoas registrando seus recordes E isso acontece porque também Registra recordes de PC Aí tem recordes no console Aí tem New Game Plus E por aí vai, né Aí o jogo vai ficando Com bastante gente fazendo speedruns Mas é legal A notabilidade que ele ganhou No cenário de speedruns Sendo um jogo tão recente, mano Maneiro Acho isso um show de bola Aqui temos também O jogo Getting Over It Com 4156 runs registradas E é um jogo também Bastante competitivo, cara Só a sua categoria principal Ali sem bugs E que você vai passando Com esse boneco retardado aí Segurando O que é isso aí Na mão dele Dentro de uma maldita bacia São mais de 850 pessoas Competindo no recorde principal Que vai de 1 minuto Até 44 minutos, mano Então São recordes Bem discrepantes aí Mas é muita gente mesmo Soltando seus recordes aí De forma absurda Engraçado que é um jogo ali Bem casual, né Mas que a galera Curtiu fazer speedruns Que é porque ele é difícil E aí, né Você tem que acertar no momento certo Qualquer errinho Pode prejudicar o seu recorde, mano Acho que A galera pegou um tesãozinho Nisso aí Bob Esponja, calça quadrada E a batalha pela fenda do biquíni, mano É O jogo do Bob Esponja de plataforma É um dos jogos que mais é feito Speedruns da história Com 4262 runs Desistrada Mano Bizarro Porque nem sequer eu sabia muito bem Que esse jogo era tão competitivo assim Eu sabia que tinha speedruns Mas não sabia que era grande assim E a categoria mais famosa dele Além das outras É a de N% Que é a mais competida Os caras eram em primeiro lugar Em 40 minutos E vai até 400 e poucos Recordes ali De 23 horas, mano Então É uma loucura aqui A discrepância, né, velho De alguns recordes É estranho E é muita gente aí Jogando o jogo do Bob Esponja, velho E se eu soubesse mitar o Bob Esponja Eu ia até evitar nesse vídeo Mas eu não sei fazer isso Então é um jogo bem bizarro Por estar aqui E que eu não sabia Que tinha tanta gente assim fazendo Portal O jogo de puzzles aí Que virou um clássico Excelente jogo Também muita gente fazendo Tem categorias aí Dos caras fazendo Saindo do mapa Que são mais de 180 pessoas Aí tem categoria De que você não pode sair do mapa Usando esses bugs De sair do mapa Que tem mais de 500 pessoas E tem a categoria Sem bug nenhum Que são mais de 500 pessoas também E cara As categorias deles Realmente são bem recheadas Tem muita gente fazendo Não importa a categoria Desse jogo Ela é bem competitiva Muita gente aí Tentando Passar um pelo outro Mano Incrível Celeste é um jogo Índia aí Recém lançado Cara E que também Era um jogo Que poucos imaginariam Quanta gente Ia se arriscar Nas speedruns dele Ele na categoria De N% Tem mais De mil recordes São 1083 recordes Registrados Só na categoria Principal Que vai de 27 minutos A 4 horas É um jogo Muito difícil Não é qualquer um Que faz speedrun dele Mas que é muita gente Que põe recorde aqui Embora o jogo Tenha outras categorias A N% É realmente A mais famosa Com essas mil pessoas Competindo massivamente Mano É muito incrível Como esse jogo Conquistou o cenário De speedrun De uma forma Bizonha Em terceiro lugar Temos Super Metroid Que foi o jogo aí Que foi Meio que o precursor Das speedruns Porque esse jogo Meio que fazia Você jogar Num tempo mais baixo Pra poder ver Os finais Que esse jogo Te ia oferecer Mostrando a Samus Com 6.400 recordes Registrados aí A categoria De N% Dele Ultrapassa 800 pessoas Vai ali De 27 minutos Até 3 horas De recordes Aí nas gameplays Mas não fica atrás Por exemplo A 100% Que também Tem mais de 300 pessoas Fazendo Cara E são várias outras Categorias do jogo O que faz ele ter Bastante gente Também E ser o terceiro jogo Mais speedrunsado De la história Bem Por último aqui Eu coloquei Os dois últimos Eu somei eles Porque é a mesma franquia Vocês vão entender O porquê Primeiro temos O Legend of Zelda Link to the Past Né Com 5.400 runs E Legend of Zelda Ocarina of Time Com 6.128 runs Eu coloquei isso aqui Porque eles são jogos Do Zelda Pra não ficar repetindo Franquia Mas são jogos também Que como são jogos Bem ali Famosos Eles ficaram muito famosos No cenário de speedrun Também Então acabou que Muita gente registra Seu recorde Aí em ambos os jogos Principalmente Ocarina of Time Que é muito mais ali Jogado pela galera Do que o Link to the Past São muitos recordes Memo Papo de mais de 900 pessoas Competindo Na categoria principal E por último Eu coloquei aqui O Mario Simplesmente Porque o Mario Ele das Sei lá De 15 jogos 5 são do Mario Porque o Mario É o jogo mais speedrunsado Da história Não adianta Seja o Mario Kart Com 6.000 runs Seja o Super Mario Odyssey Que está em segundo lugar Com 11.400 runs Ou simplesmente O clássico Super Mario World Aí Com 5.800 runs Mas o Super Mario 64 Sem dúvidas É o vencedor É o jogo que mais É feito Speedruns De todos os tempos Cara Com mais de 13.000 pessoas Colocando seus recordes Aí E as categorias dele Varia muito Mano Tem 120 estrelas Né Que aí tem mais de 200 pessoas Aí 70 estrelas Que vai pra mais de 500 16 Uma estrela A zero estrela Simplesmente Também tem muita gente E aí são Outras plataformas De competição Muita gente Muitas vezes Até diariamente Registra seus recordes Aqui No Super Mario 64 Sem dúvida Ele é o jogo Mais notável Pelas speedruns E bem Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam Deixem o seu like Se inscreve aqui no canal Grande beijo Grande abraço Um beijão no popô E fui E aí